E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu estou de volta aqui numa série no Minecraft Que eu resolvi chamar de Minecraft Exploration Que eu vou sair daqui e vou explorar um mundão aqui Digamos assim E bom Vocês estão me perguntando Por que eu estou com a skin da Aguinha-Aranha? Sabe quando você vai procurar skins Você acha só um? Não sei Eu achei essa Eu achei filezinho Nossa vida, hein, Torinha? Bem feitinho Eu vou mudar de câmera aqui E já volto E vamos começar essa aventura logo Voltando aqui Bom, minha casinha aqui, né? Bem... Feitinha, digamos assim, né? É, ué E uma ovelhinha aqui Sabia, não? Olha que legal Eu acho que eu vou pegar um barquinho que está ali embaixo Porque vai que a gente vai pela água, né? Em alguma hora Tem um ovo ali na água e uma galinha Eu chamei de galeto ela É o quê? Ô galeto Vamos sair daqui? Não Miserável Tchau galeto Vou viajar um pouquinho Fica aí Cuspado Eles vão ser teus amigos Tem uma vaquinha aqui E um cavalinho ali Que demais Bom, eu acho que eu estou com tudo aqui Comida eu tenho bastante Tem uma vara de pés Para poder pescar É mesmo, ué? Espada de pedra Você sabe para que serve, né? Também Pegar pedra Cortar a madeira Ah, eu acho que eu estou bem Minha caminha está aqui Uma portinha Que eu acho que eu vou ficar em cavernas Então vamos começar Tchau ovelhinha Até outro dia Eu só esqueci de uma coisa Eu já volto, pessoal Que eu vou pegar Bom, pessoal Eu peguei o que eu queria Que era a bolsa, né? Para eu voltar para a minha casa Né? Óbvio, né? E pelo que eu vi Já está anoitecendo Eu acho que eu vou dormir Na minha casa E... De manhã Eu começo a aventura Ih, rapaz Você vai morrer Ih, rapaz Eita E morreu Ô, louquinho, meu Que isso Caraca Não tive nem reação Eita, preuga Ah, tá aqui Dos meus itens Meus peixinhos E tudo aqui Eu peguei tudo Meu pai amado Nem vi os caras chegando Ah Esses invasores De vilas Aí eu acho que eu já vou começar Minha aventura, pessoal Desculpa ter morrido, né? Mas vou começar Agora Um esqueletinho ali Subiu Foi embora Uma aranha Os parede Os parede estão ganhando No caso, né? Vamos começar a aventura Logo, né? Fiquei enrolando aqui Isso que deu, né? Ah, vamos devagarzinho Não preciso correr Acho que eu vou por aqui Pessoal Porque Pelo meio da floresta Vai que, né? Tem alguma coisa lá pra frente Casinha ficando pra trás Um burro ali Um jegue Sei lá como fala Eita, que buracão O que tem ali embaixo? Ah, nem vou querer ver o que tem lá É lava Olha, um riozinho Que coisa linda de se ver, rapaziada Pessoal Rapaziada, olha aí só Acho que eu vou atravessar esse riozinho Pelo menos eu tenho comida Pra poder sobreviver aí no meio do mato Fazer que nem o Barrel Girls Eu entendi a referência Vamos lá, né? Um monte de essas árvores aqui Que eu não sei o que que é Nem Pinheiro isso aqui Eu acho que é Pinheiro É Os árvores padrão do Minecraft Que aparece é carvalho Nossa, que lugar lindo, pessoal Olha aí Minecraft é incrível, pessoal Cada coisa que aparece Vamos ver o riozinho aqui Bem rasinho Até criança pode nadar aqui Uma caverna Ah, não vai entrar não, pessoal Não vai entrar não Vamos ver Vamos por onde eu vou Acho que eu vou pegar por aqui Tem outra caverna aqui, pessoal O que que é isso? Um pezinho de que é esse aqui? Ah, roseiro Ainda bem Ih, rapaz Descer aqui Vou voltar, hein, pessoal Que é uma floresta interminável Que isso? Mais cavernas aqui Tá louco, hein? É, vamos explorando aqui No ambiente Eu quero O meu objetivo, pessoal De verdade Era chegar aqui mesmo Eu queria chegar na praia No litoral Que nem a cebolinha fala Acho que eu vou precisar de barquinho aqui Um barquinho de carvalhinho Ó Ó que coisa linda Embarca Isso aqui é sobrevivência, pessoal Você vai com o que você tem Nossa, que lugar legal Ó, peguei um Coisa que sabe Fica em cima Que eu esqueci o nome Cheio de cogumelo aqui, hein Um lugar bacana É o pântano do Shrek E a civilização Só ficando pra trás Eu vou pra frente Tá nóis O barquinho tá batendo, hein Ah, não dá pra ver Onde que fica Essas coisinhas Os cogumelos Mais cogumelos, né Cheguei em algum lugar Acho que eu vou por aqui Vou Cadê o meu barquinho? Não sei se eu peguei E agora? Ah, peguei Vou colocar ele aqui, né Porque é útil Olha Cheio de abóbora pra lá Abelhas Ô, Lula Bulusco ali embaixo Deixa eu ver se eu consigo ver ele Oi, Lula Bulusco E o Alvesponja, como ele tá? Não sei Falou nada comigo Cara chato Cadê as abelhas que eu vi? Ah, aqui Uma abelhinha Abelhinha Ô, abelhazinha Vou voar alto Tem esse bicho, hein E aqui é com o meio deles Só que não vou mexendo Porque isso é muito sacanagem Também, né Com a abelha É B-move, hein Será que é aquela abelhinha Lá do B-move? Vai saber, né Explorando aqui Esse lugarzinho Muito da hora Agora tem carvalho E essas outras madeiras Aqui, eu acho que é Nogueira Se não me engano O mapa só crescendo, hein Pessoal Olha aí Mais abelha pra lá Vamos ver o que tem aqui Pessoal, não sei nem o horário aqui Sem relógio Não sei que Já é Tarde Uma montanhona Olha aí Mas é bom ficar perto de montanha Porque daí eu posso me acampar Nessas montanhas Quando anoitecer Mais uma abelhinha ali Que legal Tem duas abelhinhas Olha Natureza Isso que é belo Natureza Essas abelhinhas Enquanto nós Estamos precisando de abelhas, né Aqui O que tem mais Uma coisa Que eu não vejo Que é Cueio Cadê os cueios Sumiu Mas lebre Tem um monte de Orquinha Vaquinha Solto Isso que é bom Que que é isso aqui Meteu Caiu aqui Com certeza Nossa Que coisa triste Eu não sei se caiu sozinho Mas olha aí Só que coisa triste Bom Vamos pegar Já que está aqui Essa madeira é boa Faz um barco Um barco de outra cor O carro daqui Estranho Perdeu até as folhagens Eu estou indo Não sei por onde Pessoal Estou mais perdido Que serve no tiroteio Acho que eu vou pra lá Porque pra lá Parece que tem um campo aberto É, tem mesmo Campo aberto Vamos ver Parece que o litoral É pra lá Ah, não consegui Parkour feio Nossa, mas esse mundão É muito grande Rapaz O gás Uma fissura O que tem ali Será que eu consigo voltar? Ah, volta Cegado Ih, rapaz Que buracão Nem quero me meter Ixi, daqui a pouco Já vai noitecer, hein, pessoal O sol já está ali Ó, eu cheguei num rio Eu achava que era o litoral Mas é riozinho Eu acho que eu vou Preparar Meu acampamento Digamos assim Acho que eu vou me acampar Mais pra cá Ali Aqui Aqui, ó Tá de minha parte Aqui Aqui é Belgros, pessoal Pessoal Isso aqui é uma casa de De pobre, hein Vamos dormir, né Ai, que burro Dá zero pra ele Ai, foi um soninho tão bom Vamos pegar meus itens Que me pertencem E bom, pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado E faz o que tá mostrando aí O que é pra fazer Então Falou E Tchau Olha o sol nascendo Agora o mundo Não se move Para o reino Só um drone O que pode ser Para você E aí Não E aí